Oi, se tu quer aprender a fazer uma receita de pão na batedeira, vem fazer essa aqui que não dá trabalho nenhum. Olha os ingredientes e o modo de preparo. Eu vou colocar aqui 120 ml de água morna na tigela da batedeira, juntamente com 5 gramas de fermento biológico seco. É meio pacotinho. Dei uma misturada e deixo 5 minutos. Enquanto isso, numa panela, coloquei 120 ml de leite morno, 15 gramas de manteiga, 15 gramas de mel, pode ser também açúcar, tá? E 5 gramas de sal. Vou amonar rapidamente esses ingredientes e adicionar a batedeira com o batedor de gancho, tá? Também vou juntar aqui 200 gramas de farinha de trigo e os outros 200 vou colocar depois de misturar essa etapa. É um pão super fácil de fazer, gente. Também pode ser feito à mão, mas na batedeira é bem mais prático, né? Assim que desgrudar da tigela, como estão vendo aqui, eu vou deixar ele crescer. Eu dei uma untada aqui na tigela da batedeira com o azeite e olha que massa bem linda, ó. Coloquei azeite spray, tá? Mas pode ser qualquer azeite. E aí, tapo e deixo crescer mais 60 minutos. A massa fica super bonita, fica uma massa bem maleável. Não precisa nem enfarinhar a mesa na hora de modelar, de tão boa que fica a textura. Aí vocês podem fazer ou dois pães grandes ou vários pães pequenininhos ou um pão só maior ainda, né? E agora é só deixar crescer mais ou menos uns 40 minutos até dobrarem de tamanho. É opcional pincelar com uma gema e salpicar gergelim. Quem não quiser, gente, passar gema, pode passar, no caso, leite ou até mesmo maionese. Eu fiz aqui uns cortes pra deixar ele bonito, parecido com uma baguete. E coloquei gergelim pra deixar uma casquinha crocante. Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 25 minutos. E você vai ter o melhor pão de batedeira da sua vida. Esse pão ficou tão gostoso que deu pra fazer aquele lanche igual o do Subway. Pode usar tanto recheio doce quanto salgado. Desejo a todos um ótimo final de semana. Beijos e até o próximo vídeo.